Você sabe o que é ser vazio? Por oito anos eu vivi com um buraco no meu peito. Adier, eles levaram a nossa filha. Ninguém conseguiria lidar com isso, ninguém mais conseguiria suportar esse peso. Qualquer coisa que decifrarmos me leva a um passo mais próximo dela. O tempo pode ter tirado alguns poderes de nós, mas ela é herdeira de duas linhagens. Foi por isso que sequestraram a nossa filha. Então agora existe um motivo para ela ter me encontrado. E ela está pedindo ajuda. A nossa filha, Adair, chegou até você através dos sonhos, não foi? Minha família foi o protetor desse antigo conhecimento. Em mãos estranhos, esses segredos podem provocar destruição. Quem fez essa profecia? Diz que uma era vai chegar ao fim e que uma nova era vai começar. Você não tem mesmo noção do poder da Adair? Ela vai mudar o mundo. Nós vamos superar qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Por favor, me dá uma chance. Você... Você... A CIDADE NO BRASIL